Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui, olha, te agradeço do fundo do coração, chegamos aí a 100 mil inscritos, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, temos aqui também a opção para você se tornar membro do canal, tornando-se membro, as pessoas que já são membros aqui do canal, a gente já tem trocado algumas ideias aí por telefone, vídeo chamadas, whatsapp, torna-se ali uma relação mais íntima, mais pessoal, tem sido muito gratificante Olha, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e também se torne um membro do nosso canal Olha, o nosso canal aqui, quando a gente criou esse canal, quando eu idealizei criar o canal, sinceramente foi desafiador para mim porque eu não consigo falar em público e também não consigo falar diante de uma câmera Mas a gente foi melhorando isso aos pouquinhos e estamos aí nesse mais ou menos Muito obrigado pela paciência de todos comigo, pela compreensão, pela atenção de todos, é muito legal Nosso canal aqui tem quase 98% de likes, só 2% de dislikes, então isso é muito legal A visualização do YouTube em média não chega nem a 2 minutos, a média de visualização dos nossos vídeos aqui são quase 5 minutos As pessoas normalmente ficam mais de 5 minutos, a gente tem mais de 1 milhão de minutos, 1 milhão e meio de minutos assistidos por mês Quase 5 milhões de visualizações, então assim, são números grandiosos demais para mim Para mim, simplesmente Giovanni Eu queria colocar um ponto aqui que eu julgo importante esclarecer É que algumas pessoas colocam para mim, ah Giovanni, você fala sempre que você é rico Quando eu elogiei a reforma em alguns pontos e em outras situações Eu queria dizer para vocês que eu não sou rico, sou um advogado, um ser humano com erros, com falhas, com limitações Um brasileiro, como todo brasileiro é, paga suas contas Minhas filhas dizem que nós não somos ricos, somos abençoados Temos uma casa, temos um lugar para dormir e temos café, almoço e janto Confesso a vocês que nem sempre foi assim Eu vim de uma família miserável Minha mãe era analfabeta, meu pai semi-analfabeto Morei praticamente minha infância toda Dentro de favelas, de comunidades Nada contra isso, eu tenho parentes até hoje Que moram em comunidades e tenho muito orgulho de onde eu vim Morei, dormi na rua, pedi esmola Teve um momento Que eu me lembro até hoje que eu estava pedindo esmola Queria comer um salgado Como esses jovenzinhos que estão na rua E um pai de seu filho Chegou para mim Pedir a ele um lanche Que eu estava lanchando com o filho dele E ele foi e me deu o lanche E eu sentei ali na escada Um degrau ali da Da lanchonete E ouvi ele dizendo Tá vendo, filho? Esse daí não chega aos 14 Eu já estou aqui com quase 40 É... É muito interessante isso Porque às vezes a gente Olha aquelas pessoas invisíveis na rua e... E não dá nada Não acredito que a gente pode chegar a um lugar Mas todos, todos têm chance de mudar e protagonizar o seu destino Acredite em você Acredite, você pode Você vai conseguir É possível É possível E... Pra quem nasce pobre O maior ato de rebeldia é estudar Estude Meu pai morreu aos 13 Mas já não vi ele desde os 7 anos De cirrose Minha mãe morreu aos 16 É... Perdi um irmão com 22 anos Também Então nada foi fácil Estudar não foi fácil Trabalhar não foi fácil Procurar um espacinho que for Não é fácil E quando você É... Tenta ser útil para a sociedade Tenta devolver Para a sociedade algo O sistema te Amassa Ele tenta te De alguma maneira Se dar umas pancadas Eu tenho sentido isso Mas eu não vou desistir Tenho sofrido na pele As consequências Dessa minha vontade De ajudar a sociedade De ajudar o próximo Mas faz parte do jogo A gente não está aqui Para... Para dar uma... De mimimi Eu vou seguir em frente Eu vou continuar E não vai... Não vai ser Uma pancada ali Outra acolá Que vai fazer eu parar Luther King Diz o seguinte Dizia, né Se não puder correr Caminhe Se não puder caminhar Se arrasteje Se arraste Mas não pare Eu não vou parar Eu vou continuar aqui Seguindo em frente É... Muito prazeroso Ter o seu elogio A sua crítica A sua observação A sua ponderação Isso é muito importante Pra mim Espero que você continue Aqui conosco Espero de alguma maneira Conseguir construir E te dar um tijolinho Para a sua ponte Porque aqui a gente Não vai levantar muros A gente vai construir Pontes E pontes para a cidadania Porque pra mim Cidadania Não é Defender É defender Seus direitos E não defender políticos É o que a gente tem falado aqui E vamos continuar Levantando essa bandeira Muito, muito, muito obrigado Por estar aqui comigo Continue Se inscreva Curta Compartilhe Comente Um grande abraço E até nossos próximos vídeos Tchau 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 Tchau